Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui também tá tudo bem. Então vamos lá para a abertura de caixa campanha 3-2020 da Avon, tá bom? Então eu vou posicionar aqui o celular para me mostrar para vocês o que veio dentro dessa caixinha. Bom, então eu já comecei aqui a abrir, eu vou finalizar aqui a abertura e já mostro para vocês o que veio aqui. Bom, então eu já coloquei aqui na posição virada para mim o celular para me mostrar para vocês os produtos que vieram. Vieram bem poucos e eu vou mostrar para vocês aqui a minha fatura, a minha notinha, ó. Tem o meu nomezinho bem aqui, bem aqui gente, ó. Rosa Maria, sou eu. E veio uma caixa, campanha 3-2020, o valor do, da nota, né, do boleto. 152,28. Bom, meninas, então eu já abri a caixa aqui, né, para agilizar o nosso trabalho. Aqui a campanha 3-2020 e esses são os catálogos. Eu vou mostrar direitinho, só vou tirar logo aqui para vocês verem. São poucas coisas que vieram, tá? Eu vou colocar aqui na bancada e já já mostro para vocês. Pronto, já coloquei aqui na bancada e como vocês estão vendo, são poucos produtos, né, por isso aquela caixa bem pequena. O valor do boleto é 152,28. Ó, é um valor bem pequeno, só para não ficar sem fazer pedido na campanha, tá? E vou falar para vocês o que veio. Veio dois spray perfumado. Ó, eu coloquei assim, gente, para mim veio. 80 ml, vieram dois. Cada um veio no valor de 5,99. Cada um. Aqui é o Infinity Farway, loção perfumada para o corpo, 90 ml. Vieram dois também, cada um no valor de no valor de 5,99. Dois shampoos infantil para criança, shampoo para cabelos e corpo 200 ml. Foi R$11,00 cada produto desse, né, do shampoo. Veio também três, três shampoos masculinos, musk e marine, dois em um. Limpa e hidrata. Sensação refrescante, espuma cremosa e fácil de enxaguar. Shampoo, corpo, shampoo cabelo e corpo, 90 ml. Cada um desse foi R$5,99 também. R$5,99. Então, aqui foi R$5,99. R$5,99 cada. Aqui também. Aqui foram R$6,99 cada um. Esse aqui é um creme para os pés. Esse é o creme desodorante hidratante noturno para os pés com extrato de chá verde, 90 gramas. E esse é com extrato de lavanda, hidratação profunda. O que mais? Veio esse Renew Ultimate Noite Multiação Creme Facial Antirrugas, 15 gramas. Ele veio de R$14,90 no panorama, tá, gente? Ele é miniatura, né? Porque o normal, o tamanho normal, ele vem 50 gramas, se eu não me engano. É, 50 gramas. E, geralmente, ele custa de R$49,90 a R$69,90. Então, isso aqui é uma miniatura, né? E três caixas de sabonete. Avonato e os chás, eles vêm com seis, essa caixinha vem com seis sabonete. Eu vou abrir um aqui para vocês verem. Calma um momentinho. Deixa eu logo dizer o que que é. Chá verde, dois de chá verde, dois erva doce capim-limão e dois erva doce e camomila. Erva doce e camomila. Vou abrir para vocês verem. Pronto, já tirei o plástico, né, que envolve a caixinha. Olha que bonitinho, gente. Bem lindinho, né? Bem bonita mesmo a caixa. Serve aí para presentear, né? Olha que lindo. Super bonito, eu amei. Olha que legal. Eles vêm embalado individualmente, esse aqui é o erva doce. Ai, que cheirinho bom. Esse daqui é o erva doce e camomila. Ele é amarelinho, tá, gente? Ele é amarelinho. Esse daqui é branquinho. A embalagem é verde, né? Mas ele é branquinho. Ai! E esse daqui é o erva doce e capim-limão. É um cheiro bom. E é verdinho. Eu amei. Muito lindo, né? Gostei. Eles estavam de R$8,99. Não era no panorama, não. Na hora que a gente está fazendo a captação de pedido, né? Captação não. Na hora que a gente está fazendo o pedido, porque captação é quando a gente está fazendo o pedido da Natura. Na hora do pedido aparece, assim, várias promoções, né? Que só tem na internet. Não tem no panorama e nem nos catálogos. É direcionada aí às revendedoras, né? Então, a gente tem a opção de ver várias coisas, né? Na internet. Na verdade, está escrito bem assim, só na internet. Então, tipo, não tem no panorama e não tem no catálogo. Esse daqui. Esse daqui também foi pela internet, sem ser catálogo e panorama. Então, esse aqui veio a R$8,99. Tranquilo e calmo. Dá para você revender aí a R$20, uma caixinha dessa, né? Muito linda. E cada um desse aqui para revenda é R$19,90. Esse daqui você pode estar vendendo por R$14,90 ou por R$9,90. Foi R$5,99. Então, você decide quanto você vai ganhar nos seus produtos. Esse daqui foi R$5,99. Você pode estar vendendo por R$14,90 também. Esse daqui custa, cada um, né? R$14,99. Quando está na promoção, vem de R$9,99. Esse daqui você pode estar revendendo também por R$14,99. Tá? E esse, como ele já veio de R$14,90, eu não tenho nem noção de quanto poderia vender. Mas, acho que uns R$20,00, né? R$25,00, R$23,00. Tá bom. Então, é isso, gente. Esse foram os pedidos. Ah, tá. Veio aqui o encarte, né? Com umas promoções. Olha, esse aqui é um pote com três divisores por R$11,99. Aqui são quatro potes quadrados. Super lindo, ó. R$19,99. Tem sapato, sapatilha, tênis. Eu achei lindo esse aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui a cor. É um roxo, sabe? Super lindo. Deixa eu ver o que mais que veio de bom aqui. Livros, né? Esses livrinhos autoajuda, né? R$12,99. Pra quem gosta de leitura, pra quem gosta de ler. Aqui é um kit ferramentas R$21,99. Uma mini máquina de costura R$21,99. Tem as cintas. Tem bastante coisa. Aqui é o panorama, né? Que é exclusivo das revendedoras, né? Onde tem as promoções. Que aí a gente tira o nosso lucro, né? Ó. Várias coisas bacanas. Deixa eu ver o que aqui tem. Se tem alguma... Ah, tem um lançamento, né? Que é esse aqui, ó. É o Surreal, né? Da linha Surreal. Esse é o Surreal Utopia. Pra quem gosta da linha, tem lançamento, né? De fragrância, ó. É um cheirinho bem agradável. Eu gostei. Ele tá saindo aí pra revendedora R$34,99. Né? E tem aqui bastante promoção, ó. Por exemplo, aqui é a linha Petite, da Avon. Né? Esse aqui é o mais recente lançamento aqui da linha Petite. Levando três, sai por R$11,89 cada. Mas esse valor só vale se for pedido três perfumes. Entendeu? E a gente costuma vender ele por R$21,90. R$19,99. Enfim, R$25,00 você vende. O preço que achar bem melhor aí pro seu bolso. Tem aqui as cristais, ó. Bem antigo, né? Do tempo da vovó. Eu gosto muito dessa aqui, ó. A Onesti. Super suave. Pra dormir é ótima. Fica bem fresquinha, né? Duas, R$12,99. Levando três ou mais, sai a R$11,49. Então, aqui são os esmaltes. Levando de quatro a nove. Sai por R$12,39. Levando de R$17,00 pra cima, sai a R$1,99. Vale a pena pra quem aí é manicure, né? Trabalha com isso. Enfim, tem várias coisas. Esse aqui, o cliente não tem acesso, só a gente, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? 2 por 5,99. É esse produto aqui, ó. Dos pés. E é isso, gente. Tem um kit aqui de copo super lindo, olha. Eu amei esse copo de vidro. O kit é R$34,99. Preço pro revendedor. Se você for revender, é mais caro, né? E que mais? Ah, tem essas garrafas aqui, ó. São lançamento da campanha passada, se eu não me engano. Tem aqui as garrafas, ó. De academia, né? Tem essas daqui, super lindas. Essa daqui tá saindo a R$11,99 comprando duas, né? Isso é o preço do revendedor, tá, gente? Então, é isso. Aí vem dois catálogos de moda casa. Onde tem tudo aí, né? Que você quiser pra enfeitar a sua casa. Enfim. Deixa eu mostrar pra vocês quanto é que tá aqui, ó. R$21,99. E aqui nesse, tá quanto? Eu esqueci. Deixa eu olhar aqui de novo. Aqui tá R$21,99. Pro cliente, né? Ó, R$21,99. E aqui... Tá saindo a R$17,59. Uma, né? E levando três, sai por R$15,99. Ganha bem pouquinho nesse catálogo aqui, gente. Não dá pra tirar muito, não. Você tira mais é nos... É nos cosméticos. O lucro maior é nos cosméticos. E vem dois... É... Catálogo de cosméticos. Aqui o lançamento, ó. Do perfume que eu falei pra vocês. Aí vem aqui o... Pra você conhecer, né? O cheirinho aí do... Da fragrância. Tem as promoções também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilha e comenta. Tá bom? Pra fortalecer o nosso canal. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.